E aí, galerinha! Seja bem-vindo ao nosso canal, Estação da Pesca. Olha, eu aqui, né? Vou mostrar mais outra aquisição, né? Deixa eu lá, cheguei a próxima pra mostrar pra vocês. Que lindão, olha! É um mariner de 25 HP. Tá pra negócio, hein? Quem se interessar, só chama o Jatinha no Zap. Né, amorzão? Fala oi! Oi, galera! Bom dia! Tá aí, ó. Ontem, né, foi à noite buscar esse motor. É um mariner, né? É, tá até aberto aqui, que eu deixei aberto pra mostrar pra vocês. 25 HP. Como essa aqui é aquela cabeça alta, é bem capaz, né? Posso estar falando besteira, de ser ali um 28 HP. Né? Aquele 25, cabeça do 28. Então, tá aí, ó. Motorzinho bonito. Uma mecânica top, né? Já levei uma encaibrada hoje, ontem, né? Do meu mestre, né? Que mais entende de motor, que é o Mário, né? Ele falou, Jota, não fica engatando marcha com ele parado. É com ele ligado, tá? Porque ele é, como se diz, semi-draumático, né? Então, ele vai trocar a marcha aqui, entendeu? Acelerou pra cá, ele vai engatar, entendeu? A primeira, entendeu? E vai engatar a marcha pra frente e vai. Pra lá, ele engata a marcha da ré e vai. Olha aqui, ó. Aqui tem, né? O neutro, né? Que é o ponto morto. Aqui é o start pra dar partida. Aqui a chave, né? Chavinha do big desliga. É... Afogador e injetor ao mesmo tempo. Bacana esse aqui, né? Ali, ó. Motorzinho bem chuto. Bem bacana. E eu vou tá fazendo aqui, hoje, uma revisãozinha prévia, como de costume, né? Verificar o óleo de rabeta, tá? É, retirar todos esses terminais. Mostra aqui os terminais aqui, ó. Tá vendo os terminaizinhos aqui, gente? Deixa eu ver se... Ó. Se você olhar os terminais, vocês vão ver que eles estão meio esinabrados. Entendeu? Então, eu vou fazer um trampinho nos terminais. É... Esses fios aqui, ó. Tá vendo aqui perto do CDI aqui, ó. Estão em excesso. Olha aqui. Não há necessidade disso. Tá? Mas, como é original, a gente vai deixar assim. Só vai prender eles bonitinho, né? Tirar toda essa fiação aqui. Retirar a vela. Dar uma olhada nas velas. Dar uma verificada em cabo de vela. Tá? Esse fechador aqui. Ele tem uma folga aqui, que não tá fazendo fechar direito. Entendeu? Eu vou tá verificando. Tudo certinho. E logo, logo, a gente vai vir com esse bichão aqui pra teste. O Juruá já tá aqui, né? A gente quer ver como que ele vai ficar. Como eu já disse, o Juruá, ele é um bote que tem bote, canoa, barco, né? Que tem bastante flutuabilidade. Quero mostrar ali pra vocês. Quero que vocês enxergam bem. A água tá suja da piscina um pouco, né? Bastante, por causa da chuva. Você pode ver ali, ó. Ali onde tá a folhinha ali, ó. Dá pra vocês verem ali, a folhinha. É o lençol da água. Tá? Então a água não cobre nem o arrebite ali, pra vocês verem. Esse barco flutua demais, gente. É interessante. Ele já foi feito aqui, ele é central pra reforço, tá? Aqui, dentro ali. Tá bom? E é isso aí. Vamos tá fazendo o bichão, né? Já que tem o reforço, o salva-motor. O salva-motor eu uso de cordão de aço, tá? Então vamos tá verificando primeiramente aqui o motor. Depois a gente vai colocar ele pra funcionar. E aí depois a gente volta aí com as novidades, tá? É, eu acho que é só. Depois a gente volta mostrando ele funcionando, né? Eu não sei se o Mário vai vir. Ele tinha prometido de vir, né? Vamos ver se ele vai vir também pra dar uma dica pra gente. E é isso aí, turma. Um abraço. Vamos que vamos. Vamos limpar esses terminais. Se marcar aqui, eu vou fazer outro chicotinho. Fazer uma solda mais bacana, né? Que é a da bobina. Há já visto aqui que ele é só conexão de bobina, né? Vou retirar eles, tá? Fazendo certinho aqui uma limpeza pra ficar mais fácil, né? Do motor pegar. Não me dá tanta dor de cabeça pra pegar. Então, quanto mais o contato estiver limpo, certinho, com menos ferrugem, tá? É, zinabre aí. Vai funcionar melhor. Vai pegar bem mais rápido. E é isso aí. Vamos lá, então. O engraçado. Esse motor aqui, ele tem a segurança, né? Ele puxa aqui, ó. Normal, tá? É bem pesado por causa da compreensão. Mas se ele estiver engatado, ele não... Né? Questão de segurança. Ele não dá partida. É muito legal esse motor aqui, tá? Muito legal. Muito forte. Motorzinho bem potente, né? Vocês vão ver. Isso aí nós ainda vamos testar em água pra vocês verem. Tanto ele, quanto o 8HP lá, Johnzinho, também. Tá ok? E a gente vai ver se a gente consegue baixar aquele GPS náutico. Depois, se alguém saber como é que funciona aí, dá a dica pra gente saber a velocidade que ele vai atingir. Que esse barco aqui, ele anda muito, tá? Ele flutua bem e ele anda muito. Então, acredito que vai dar um desempenho bem legal. Não é um borda alta, ele é um borda alta que o pessoal usa hoje em dia, aquela semi-chata, grandona, pesada. O rendimento é outro. Aqui vai render melhor porque o meu barco é bem neve e é pequeno. Valeu? Um abraço. E é isso aí. Continua assistindo, tá? Fala aí, galera. É eu que trouxe ele aqui pro laboratório, tá? Maleta de ferramenta já tá aqui. Algumas já estão ali. Vou tá mostrando pra vocês, né? Aqui marcado na polia o ponto. Os filamentos, né? Vem ali de CDI. Os filamentos que sobe pra cabeça das bobinas. Os cabinhos de vela. Excesso de fio que dá medo. Reparando aqui, né? E vendo o sistema de câmbio que é dramático. Na verdade, ele é igual aos outros motores, tá? Aqui ele faz o câmbio. Faz a marcha ré e pra frente. Aqui nessa porca. Ela sai aqui. Se você quiser colocar o câmbiozinho lateral pra engatar, né? E... Desengatar e colocar pra ré. É justamente pegar ele aqui, colocar a alavanquinha aqui e... Boa, né? A alavanquinha ali ela tem um furinho, né? Pra você colocar... Tá colocando a alavanquinha. Aqui os sistemas de... Cabo. Do cabeamento. E é isso aí, ó. Legal, né? Legal, legal, legal. Vamos ver aqui que... Aí o bichão é seladão mesmo, tá? Se você olhar os parafusos aqui, ó. Você vê aí que não tem parafuso marcado. As coisas, né? Judiada não. O bichinho tá bacana mesmo. É... Vamos ajeitar esse bichão? Bom, turma. Depois de ter estudado muito esse motor aqui, analisei uma coisa. Esse motor, né? Pra dar partida nele, ele é ruim porque todo motor você tem que puxar o afogador e deixar um pouquinho acelerado, né? Pra dar partida. Esse aqui, se você deixar um pouco acelerado, o que que acontece? Ele... Ele já engata. Ele fica engatado. Tá? Tanto de ré ou de frente. Tá? Porque ele engata justamente aqui. Tá? Pela manobra. Então, se você acelerar um pouco, ele vai engatar. Isso não é legal. Tá? Por isso que o motor se torna mais ruim de pegar. É... Outra coisa que eu notei aqui. Esse aqui é um motor de 25. Esse aqui não é brinquedo, né? Reparei que o... O motor, ele não... Tem aquela cordinha, né? O corta-corrente. É um afogadorzinho. Simplesmente o afogador. Você aperta, né? Apertou o botãozinho, ele vai afogar. Tá? Aqui é o botãozinho do corta-corrente. Tá? Pra cima ele tá ligado. Pra baixo ele tá desligado. Suponhamos que você cai dentro d'água. Que é a maioria dos acidentes que a gente vê que anda muito acontecendo. Justamente por isso, né? Então, o que que acontece? Como essas manobras de todo motor, elas são meia duras. Se você parar acelerada, ela fica acelerada, tá? Veja bem, ó. Tá acelerado, tá? Ele para acelerado. É onde vai acontecer o acidente. Por quê? Porque esses motores é assim que funcionam. Acelerou, entendeu? Você acelerou. Ele mantém acelerado. Pra você voltar a acelerar, você tem que voltar na mão, né? Todos eles. E... Pra mim, deixar igual tá aqui, ele já estaria engatado, tá? Eu tirei o cambinho dele ali, eu vou tá mostrando pra vocês. Vou tá colocando um corta-corrente aqui. Vou tirar esse afogadorzinho aqui, que é só afogador só. Tá? Vou colocar um corta-corrente. Aqui, ó. Já peguei o corta-corrente. Vou colocar um corta-corrente. Pra minha segurança, como é o motor maior, né? O pequeno não há necessidade. Andei desmontando algumas coisas aqui pra fazer justamente o corta-corrente funcionar aqui, onde eu vou querer, né? Porque caiu dentro do motor e o corta... Só que também não adianta nada, viu, gente? Você tem que tá enroscado no colete salva-vida, principalmente no pulso, né? O piloteiro caiu dentro da água e o motor já vai afogar na hora. Vai cortar a corrente e já era. É a segurança, tá? Entendeu por quê? Vamos supor que esse motor para esterçado assim e ele fica rodando, rodando. Ele vai fazer marola em você e vai afogar ou pode bater até mesmo o motor, né? Causar um acidente pior, igual a gente viu aí. Então vou tá modificando isso aqui nesse motor. Aqui eu reparei que a gente tem o câmbio aqui, tá? O câmbio funciona aqui. Eu já tirei o varão, tá? Falei até com o Mário, que é... Essa aqui é a proteçãozinha daqui. Que justamente... Olha só como que eu vou fazer essa alavanca aqui. Ah, é uma gambiarra. Sim, é uma gambiarra, tá? Olha, essa parte ela encaixa certinho ali no câmbio, tá? Depois um trinco. Eu vou fazer aí, depois vocês veem, depois vocês dão a nota, tá? Assim vocês vão olhar aqui, é só gambiarra só. Tá bom? Mais uma gambiarra funcional. Aí eu posso acelerar o barco tanto que eu querer, entendeu? Pra fazer teste, entendeu? Então não é aquela coisa que você já acelera, ele engata e é complicado, né? Então eu vou engatar e desengatar a hora que eu querer, pra frente e pra trás. E ali só fica sendo acelerador mesmo, como os outros motores. Vamos lá? Bom, turma. Tá aí, ó. Mostrando como é que ficou o motor agora, tá? A marcha dele é aqui, ó. Agora é... E pra frente. Tá bom? Aí, ó. Vou estar mostrando ali pra vocês agora. Agora eu posso acelerar tranquilo aqui e recular também a lenta dele. Ele tá bem acelerado, tá? Por que que ele tá bem acelerado? Pelo fato dele ter o acelerador já com a marcha aqui, tá? Aqui tá desacelerado. Deixa eu ver. Ah, é. Aqui. Deixa eu ver. Aqui tá sem aceleração nenhuma, certo? Então tá, pessoal. Aqui ficou desse jeito. Do outro lado aqui, mostra aqui, ó. Mas ficou. Os fios, chicote, corrigido certinho. Tá? Tá preso certinho. Tá preso certinho. E aqui, turma. Aqui eu fiz isso aqui, ó. Entre originalidade e segurança, eu optei pela segurança. Tá? Esse botão é daqui da frente, é o original. Vai ficar guardado, né? Quem quiser adquirir esse motor aí um dia e querer voltar à originalidade dele, esse botão vai junto. Tá? Mas eu acho esse aqui muito mais tranquilo. Esse aqui é o corta, tá? Porque a gente tá lidando com um motor de 25 HP. Tá bom? Então, é o seguinte. Você vai ligar o motor aqui, com a chavinha aqui, tá? Você vai dar partida no motor. Esse aqui, tem que lembrar bem certinho, que isso aqui tem que tá no pulso, tá? Tá vendo? Isso aqui tem que tá no pulso, igual eu passei aqui. Esse aqui, geralmente o pessoal usa uma pulseirinha, tá? Ou no colete, tá? Porque não adianta ter isso aqui e ficar solto também. Isso aqui é a segurança, pra hora que você cair na água, ele fazer isso aqui, ó. Sair e ele vai afogar. Eu vou mostrar pra vocês, ele funcionando, tá? Vou mostrar ele funcionando pra vocês. E depois eu vou mostrar a serventia disso aqui, tá? Caso qualquer acidente de alguém cair pra água, é dessa forma. Então, a peça daí, a daqui tá guardada, tá? Se quiser voltar, a originalidade dele, pra ele tá funcionando aqui no... 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 No acelerador aqui no... Como que chama aqui no... Acelerador não, a troca de marcha aqui. Ah, gente, é que o Joãozinho tá aqui, eu tô meio preocupado aqui. Então, a gente acaba... Então, é isso aí. Então, se quiser deixar ele um pouquinho acelerado, né? Pra dar partida, beleza. E aqui é dessa forma. Vamos tá mostrando aqui, ó. Que não tava encaixando direito. Agora também já arrumei também a trava, tá? Ó lá. Tem que encaixar ela aqui embaixo primeiro, ó. Encaixou ela aqui embaixo. Aí vem aqui atrás. Ó. Aqui atrás. Encaixou... Encaixou ela aqui primeiro, ó. Depois você vem aqui. Esse aqui, ele... Ele é bem prensado, ó. Ó. Aí. Ó. Tá trancado. Ó. E aqui... Ó lá. É esse o problema. Quando a gente tá filmando, ele fica fazendo a arte. Depois se machuca, ó. É. Aí então, turma. É o seguinte. Eu vou pôr ele lá fora pra funcionar. Depois eu volto aqui. Vou regular lento o dedo, tudo certinho, bonitinho. E volto aqui. Depois eu já mostro pra vocês como é que funciona. Valeu. Ó, turma. Motorzão 25. Depois de regulado, tudo certinho, né? Rapaz, o bicho tava acelerado, você viu? Demais. Eu achei que... Ele ia embora. Já deu uma partidinha nele, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Aí. Tá ali com o leilhão, né? Tô mostrando pra vocês. Dá uma partidinha nele. Tá ligadinho, ó. Ó. Um aceleradinho, só um pouquinho. Um aceleradinho, só um pouquinho. Um aceleradinho, só um pouquinho. Um aceleradinho, só 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 um aceleradinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desligou o motor Certo? Aqui você pode bater quantas vezes você quiser a partida Não vai funcionar O mais importante é esse aqui que eu falei pra vocês Que tem que estar rachado No corpo da gente Porque se cair dentro da água Ele é a salvação Então vamos lá Eu acho que está um pouco Nerda ainda Esse é o corte Esse aqui é a maior segurança que a gente pode ter É o corte a corrente Bateu de novo Corta na hora Então se você cair dentro da água Se tiver enroscado em você Provavelmente isso aqui vai Não importa o jeito que o motor está Isso aqui vai desenroscar Porque ele é feito pra isso Entendeu? Ele é feito pra desenroscar mesmo Sem isso aqui Negativo de partida Vê se ficou ruim Por ser um 25, Pat Olha só Fazer você Que é a mulher né Pra eles verem Tá bom? Vai lá Estamos com a lanterna aqui né Pra ajudar Só puxar Só puxar Daquele jeito Que eu sempre Segura aqui Isso É bom Força Desliga ele Desliga ele Botãozinho aí Pra baixo Pra baixo A bombinha lá funcionando Esse aqui ó Ó Aperta esse aí Aperta Aperta Aí aperta Segura apertado Ele apoga também daquele jeito Tá turma Então vamos lá Bate partida Ah tá Você deve ter voltado o acelerador Tá Deve ter voltado bem o acelerador Aqui ó Bate partida Fica vendo A arte Segura aqui Rapaz Bichinho é potente Aqui Tá no neutro Certo Aqui Em partida Aqui Deixa eu aproximar Isso Isso aqui ó Sem segredo Então turma Tá aí ó Do jeito que você fez Engatando o normal Olha lá Engatando Engatando Engatei Olha lá É É Minha Se você quiser botar aí, ó. Ó, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa bem legal aqui, ó, tá? É, o que que acontece? Aqui, ó, tá o funcionamento dele certinho, redondinho, né? Eu vou fazer uma coisa legal, vou aproveitar agora a noite, porque amanhã eu tenho muito que trabalhar, já já eu volto. Olha aí, colocamos ele na piscina e no juruá, gente. Só fazer um teste aí de, você aguenta o peso do bichão, né? Agora, 56 quilos mais 96 quilos, turma, aproveitar, eu não vou engatar, porque já sabe, é negativo de engatar. É perigoso, tá? Não tem como também engatar aqui, só se ir, né? É, bom, enfim, não vou engatar, porque é pra não correr nenhum risco. Vou dar uma partida nele, porque o escapamento dele é na água, pra só escutar o barulho dele, né? A lenta dele, vamos ver como é que tá. Será que, será que ele me aguenta? Vamos ver, se tiver se simulando na dineira do rio. Ele tá até sem o tanque, que é pra esgotar mesmo, tá? Então vamos bater a partida. Será que acabou? Ó, cadê o barulho do motor? É, dentro da água é outra coisa. Escapamento lá dentro, você não escuta barulho nenhum. Olha isso. Vai lá. É mais silencioso que o outro, lá com o 8KV. É. Tá dando pra vocês me ouvirem, hein, Fui? Aí, ó. Vou colocar ele aqui, já, ó. Aqui foi só mesmo pra fazer um teste, mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido. Tá aí, ó. Ah, que choro. Não quer já a hora, hein, turma? É isso aí, ó. Vou só esgotar ele aqui pra ficar movido, hein. Vai ver. Vai ver.